Aqui na Legitima Super 10 é assim, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legitima Super 10 tem jarra de vidro por apenas 10 reais, só 10 reais e tem muito mais. São mais de 50 mil itens à sua inteira disposição com o preço único de 10 reais. Na Legitima Super 10 tem calçados, tem confecções, tem brinquedos e muito mais. Qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais. Papai Noel será muito mais econômico aqui na Legitima Super 10, porque aqui você encontra várias opções de brinquedos, artigos para presentes e muito mais para presentear a quem você tanto gosta com o preço único de 10 reais. Então vem para a Legitima Super 10, em Joinville e bem no centro, na Dr. João Colim número 125, porque aqui na Legitima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais.